A paz do Senhor pastor, a paz do Senhor da igreja, a paz do Senhor de família, eu estou bem. Neste filme tem algumas cenas que mostram o povo guinense louvando na língua balanta, cantando o hino de Guiné, que são as crianças da escola em que eu trabalho, comemorando o aniversário da igreja de Bissalanta. Espero que possuem, continuem orando conosco, nós assistimos das orações de todos vocês. Eu quero deixar uma palavra para vocês, eu vou deixar em crioulo, e a palavra se encontra em Salmo 117. Fala assim, bom, engaba Senhor, a vós tudo nações, bom, garante-se-o, a vós tudo raças, siga bondade e garante para nós, Senhor e fiel para tudo sempre, bom, engaba Senhor, amém? Deus abençoa-o, Deus abençoa-o, a vós tudo, que Deus abençoe a vocês todos. Sempre lembre de nós, sempre lembre do povo guinense, nós necessitamos das vossas orações. Beijos, fiquem com Deus. Beijos, fiquem com Deus. Beijos, fiquem com Deus. Senhor e degree. Beijos, fiquem com Deus. Beijos, rehaus. Amém. 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 Amém.